Tio, 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 tio Quando Cabral descobriu no Brasil o caminho das Índias Falou peru vai-se para caminho escrever para o rei Que terra linda se não há, com tico-ticos no fubá Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com éló O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro Caramuru deu chapu e casou com a filha do pajé Terra de encanto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S E pra quem gosta de boa comida quer um prato cheio Até Dom Pedro abusou do tempero e não se segurou Ó natureza generosa, está com tudo e não tá prosa Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S Na minha terra onde tudo na vida se dá um jeitinho Ainda hoje invasores namoram a tua beleza Que confusão, veja você No mapa onde está com Z Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S O caçador de esmeraldas achou uma mina de ouro Caramuru deu chapu e casou com a filha do pajé Terra de encanto, amor e sol, não fala inglês nem espanhol Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S Na minha terra onde tudo na vida se dá um jeitinho Ainda hoje invasores namoram a tua beleza Que confusão, veja você No mapa onde está com Z Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S Quem te conhece não esquece, meu Brasil é com S Que confusão, veja você Tchau.